Estamos de volta com a Economia News. O governo federal anunciou esta semana uma série de medidas para estimular o consumo. Essas medidas incluem a redução de impostos, aumento de prazos de financiamento e corte de juros, beneficiando o setor automotivo e também a compra de máquinas e equipamentos. Hoje eu estou recebendo o diretor de Relações Industriais e Institucionais da Fiesc, o empresário Henrique Quaresma, para falar sobre esse impacto dessas medidas aqui para a economia de Santa Catarina. Boa noite, Henrique. Seja bem-vindo. Já temos uma previsão de impacto realmente dessas medidas anunciadas? Essas medidas são pontuais no setor automotivo e, é claro, dá um benefício direto para este segmento. E a cadeia produtiva que está atrás disso, porque não é só a montadora. Os fornecedores, chamados sistemistas, que fornecem para essa cadeia, são beneficiados porque mantêm ativadas essas empresas. Aí tem a indústria metal-mecânica, a indústria de plástico, a própria indústria eletroeletrônica, que está envolvida com essa atividade. Agora, Henrique, algumas medidas estão sendo, de certa forma, criticadas por alguns analistas, principalmente porque, segundo eles, essas medidas estariam estimulando demais o consumo, com a redução de carga tributária e aumento de crédito e tudo mais, o que poderia provocar uma inadimplência maior. Os empresários catarinenses entendem assim também? Bem, o setor empresarial sempre está buscando mais do que está sendo oferecido, né? Até porque as questões da indústria não são pontuais, são de cunho geral, né? Então, esses incentivos estão sendo dados, o próprio Plano Brasil Maior, muito pontual em algumas áreas, né? Inclusive a Fiesc, o próprio presidente Glauco, tem se dedicado a isso, a buscar uma ampliação desse sentido para os outros setores, que é muito pontual, o setor X, Y, e agora o setor automotivo. E, na verdade, a questão da indústria é uma questão estrutural. A probabilidade da nossa competitividade é estrutural. Que aí é a questão do alto custo de produção no Brasil, né? O custo da energia, a alta tributação, né? Então, por exemplo, só para ter um exemplo com relação ao automóvel, né? Um automóvel produzido no Brasil, digamos, de 100 mil reais, 42 mil reais é carga tributária, de imposto, que é pago. 42 mil vai para o governo diretamente. E o restante é o que vai, digamos, para a indústria, né? Para o fornecedor. Então, a carga tributária é muito elevada, é caro para produzir no Brasil, o custo da energia, a tributação, a questão do acesso ao crédito, né? Mesmo com as medidas que estão sendo oferecidas no BNDES, é claro que são importantes, mas elas não chegam realmente na média empresa, na pequena empresa, que é a que hoje está precisando realmente desses incentivos. Agora, Henrique, é natural que o Brasil vive um bom momento econômico, isso é propalado em todo o mundo. Há muitos investimentos no Brasil, mas essas questões estruturais, de infraestrutura e de carga tributária, elas estão sendo debatidas há muito tempo. Os empresários aqui de Santa Catarina, de todo o país, têm tocado nesse assunto de maneira recorrente. Nós, na sua visão, corremos o risco de perder esse bom momento, perder o bonde da história por conta dessa falta de uma boa infraestrutura para aproveitar esse bom momento econômico que estamos enfrentando hoje? Bem, o Brasil, a indústria está sempre na berlinda, né? Nós estamos tendo alguns incentivos, ajudando um pouquinho ali, um pouquinho lá, mas, na verdade, está se perdendo competitividade estrutural. Então, essa é a nossa grande realidade. Então, tem aquele fantasma da chamada desindustrialização. Alguns setores estão sendo, outros mais, outros menos afetados por esse processo. E alguns setores estão deixando de existir até no Brasil, ou estão se reconvertendo. Quer dizer, há teorias que é uma nova onda até do setor industrial, mas, na verdade, os setores que mantêm o país, né? Que mantêm, digamos, a geração de riqueza, o crescimento técnico da economia brasileira, que é a indústria, hoje são 28% do PIB, é o que representa o setor industrial. Nós já perdemos, no decorrer dos últimos anos, pontuação nesse percentual. Então, é importante que haja, realmente, um reconhecimento da importância da indústria, que sejam dadas medidas estruturais, como acabei de falar, a questão, propriamente, da tributação, do alto custo, dos insumos no Brasil. E é claro que essas medidas pontuais vão ajudando aqui e ali, um pouco o setor, reativa um pouco ali. Daqui a pouco tem que dar para a linha branca, daqui a pouco o setor de imóveis, e assim vai para lá e para cá. Mas a gente não tem, assim, uma política industrial que contemple, realmente, todos os setores. Mas é claro que todas as medidas de desoneração são favoráveis. A indústria aplaude, mas, nesse caso agora do IPI, foi muito pontual para a indústria automotiva. E nós temos outras indústrias, indústrias de alimentos, linha branca, madeira, móveis, plásticos, cerâmica, construção civil, diversos setores. O Henrique, há algum tempo, o setor exportador de Santa Catarina vem reclamando da questão cambial. Agora a gente teve uma reação do dólar, o que pode, de certa maneira, beneficiar Santa Catarina, principalmente por conta dessa vocação exportadora que tem a nossa indústria. Nós já tivemos algum reflexo nesses últimos dias? Não, há uma perspectiva positiva. Sempre é uma gangorra, né? A gente sempre volta a dizer que é uma gangorra, porque se importa a indústria também, importa insumos, importa máquinas e exporta produtos. Então, se aumenta o câmbio de um lado, piora do outro. Sempre é uma gangorra, né? Mas, para a exportação, não tenho dúvida que o câmbio é positivo. O câmbio como está, ele é positivo. Os setores, principalmente commodities, né? Os setores que têm, assim, um mercado bem internacionalizado, diversos mercados de atuação, eles são realmente os mais beneficiados. Henrique, muito obrigado por sua entrevista. O Economia News desta quarta-feira está ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, logo após o Visão Geral. Para você, uma ótima noite e até lá.